Oi vizinha, tudo bom? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Estou de saída pra nossa caminhadinha no final da tarde. Nós vamos passar no supermercado e resolver algumas coisas e eu decidi gravar a nossa rotina da noite, né? Porque tá finalizando já o dia, né? A gente faz nossa caminhadinha agora no final do dia e aí retorna pra casa e aí tem a nossa rotina noturna. Não é essas coisas de movimentação, né? Bem calma, bem tranquila, mas eu decidi gravar pra vocês, espero que gostem. Então vamos lá. Vamos caminhadinha, vó? Vamos. Já tô aqui, já peguei essas coisinhas. Gente, eu tô pegando algumas coisas, só mesmo o que tá faltando em casa, não vai ser a feira do mês. Só não tá lá no carro com os oi, porque daqui a gente vai fazer nossa caminhada. Eu queria economizar tempo, né? E aí eu tô aqui, eu peguei esse sabãozinho aqui, eu tô escolhendo um esse mês pra experimentar, um mais em conta. Só porque, gente, é muito caro o sabão líquido. E assim, desses litrão, sabe? E aí eu vou ver se... Normalmente eu uso esse Ariel. E aí eu tenho uma embalagem lá em casa, só fico repondo. Só que aí eu vi esse daqui de R$9,29, ó. E aí eu vou experimentar. Nunca usei dele. Sem falar que esse daqui é R$700,00, e esse daqui é R$900,00, então... Mas também vi aqui, ó, esses aqui de 1 litro, ó, da IP. Também não tá caro. Gostei. Finalizei, o Salmo já deve estar lá no carro daquele jeito, me esperando. Já é mais de seis horas, estamos aqui, fazendo a nossa caminhadinha. Nos atrasamos um pouquinho porque eu passei no supermercado. Mas cá estamos nós. Tchau, 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 tchau. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei. Foi bem pouquinhas coisas mesmo, como eu falei, ó. Comprei essa abóbora, esse pedacinho aqui. Comprei banana e comprei umas verdinhas e uma madura já. Comprei alface, leite que tava sem aqui. Como eu falei pra vocês, né? A gente tá numa reeducação alimentar. E eu, principalmente, uma das coisas que eu preciso consumir mais é o leite vegetal. Então, tá sendo um desafio pra mim, gente. Mas eu tô experimentando alguns. Esse daqui é a segunda vez ou a terceira que eu compro. Não é o que eu mais gostei. Mas o que eu mais gostei não tinha lá hoje. Então, eu tive que pegar esse daqui. Aí comprei um vinagre de álcool, que na verdade é mais pra limpeza que eu uso. Comprei um queijinho. Tinha tempo que a gente não comprava. Comprei milho de pipoca, que eu amo, gente. Comprei um arrozinho, que só tem um, tá acabando. Então, eu tava com medo de faltar até o dia da gente fazer uma compra maior mesmo, né? E os produtinhos de limpeza eu vou mostrar pra vocês lá na lavanderia, já, já. Pronto, já organizei ali as coisas da cozinha. Agora eu vou organizar aqui na lavanderia as coisinhas que eu comprei. Gente, eu acabei pegando esse refil aqui da Brilhante. Mostrei lá pra vocês, né? E aí também eu peguei um refilzinho aqui desse Tira Manchas. Eu usava, quando eu tinha o tanquinho ainda, eu usava esse... Eu já usei essa marca, já usei a outra, vende também. Mas eu sempre usava em pó, sabe? E aí agora eu tô preferindo comprar tudo em líquido pra mim usar na máquina. Porque eles indicam que use mais sabão em líquido mesmo, sabe? E evitar usar o sabão em pó. Então eu prefiro, como é a frase, melhor prevenir do que remediar. Deus me livre essa linda da problema. Eu comprei, vou testar. Eu nunca usei esse daqui. Eu uso esse daqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou só comprando refil e repondo aqui, tá vendo? E aí eu vou pegar esse refil e vou colocar aqui. Tem só um pouquinho ainda do que tinha daqui. E aí também eu comprei esse outro. Esse daqui foi mais baratinho também. Eu vou olhar aqui na nota e vou colocar o valor aqui. Ele foi bem baratinho. Também não sei se essa marca é boa, né? Se vocês já usaram também pode deixar aqui pra mim. Eu vou testar também. Comprei um assim mais baratinho pra me colocar pra lavar tapetes, enfim. Essas coisas assim. Pra não ficar usando só esse daqui. Porque ele não é baratinho. Mas como vocês viram também eu encontrei esse, né? Que também foi mais em conta. Então eu vou testar os dois. Tanto esse quanto esse da Brilhante. Esse daqui eu já usei o em pó, né? Gostava muito. Vou testar também esse em líquido, né? E comprei um desinfetante. Só tem um restinho aqui. Comprei esse também pra testar porque eu nunca comprei desse. Eu já comprei dessa linha. Nunca comprei esse cheirinho aqui, né? Esse daqui de maçã. E aí comprei aqui esse salãozinho de coco. Porque eu quero raspar ele pra me fazer uma misturinha com bicarbonato de sódio também. Comprei três bicarbonato de sódio. Esses aqui foram bem baratinhos. Eu sempre comprava um de seis ou era oito reais. E achei esse pacotinho de noventa e nove centavos. Então peguei três. Eu trouxe aqui pra lavandaria porque, gente, é muito difícil. Eu acho que eu nunca usei bicarbonato de sódio em receita nenhuma na cozinha. Sempre é pra alguma coisa na limpeza. Eu peguei uma buchinha só pra prevenir mesmo. Que ainda tem umas duas aqui. E aí é isso, gente. Comprei só essas coisinhas. Que era o que tava faltando mesmo. Tava sem sabão. E já tava ficando sem alvejante também. E aí eu vou organizar tudo aqui. Eu acho que eu já vou até lavar umas roupinhas. Se eu for lavar, eu mostro aqui pra vocês. Eu coloquei aqui, acho que é roupa jeans. Já tem... Eu não sei se coloquei ontem ou foi hoje. Aqui já tá juntando umas roupinhas também. Mas eu acho que se eu for lavar hoje é roupa jeans. Ou esses tapetes aqui, ó. O tanto de tapete sujo. E aí já testo esse daqui, ó. Pra lavar os tapetes. Vou organizar aqui. Tá uma zoninha aqui, ó. Vou tentar organizar aqui agora. O brilhante que existe, tá bom? É, pra mim usar o... O que isso daqui é caro demais. Eu vou usar só esse negocinho. Porque ele tem esse copinho medidor. Mas aí, pra gente... Aí eu tô... Brilhante, essa marca é boa. Comprei pra testar. E comprei esse outro também mais baratinho pra testar. Preciso achar uma zincoza pra substituir o que, minha filha. Que é essa? Não tu acha que eu vou ficar toda vez comprando sabão de 40 reais? Tem que saber, amor. Economizar. Tá vendo aí, né, gente? Eu tentando economizar e só brigando comigo. Eu vou usar essa mesma embalagenzinha aqui. Vou ver depois se eu tiro até o adesivo. Ou compro outra embalagem da Blilux. Não sei. Pra ficar repondo também. Porque é muito mais em conta, gente. Os refis. E assim, o que importa é o conteúdo, né? O que vem dentro. Então, eu vou comprar uma vez também a embalagenzinha. E aí eu fico repondo cada um na sua marquinha. Porque até agora, de tira mancha, de alvejeição. Eu só conheço essas duas marcas. Outra eu nunca testei. De conhecer, de testar, né? Então, eu vou ficar testando pra ver qual eu vou gostar mais. E assim, continuar usando. Mas ainda tem o restinho aqui. Aí eu tô sem saber. Eu acho que eu vou deixar ali por enquanto. Ou vou usar logo esse restinho aqui. E aí depois eu coloco aquele aqui. Enquanto eu não compro outra embalagem. Ou fico só com essa embalagenzinha aqui mesmo, né? Tiro o adesivo e fico com ela mesmo. Porque ela também é bem boinha. E é isso. Deixa eu dar uma atualizada aqui em vocês também. Sobre esses ganchinhos, ó. Aqui no vídeo da transformação da lavanderia. Se você não assistiu, vou deixar aqui na descrição pra você, quando finalizar esse vídeo e assistir. Nós transformamos ela quando compramos nossa máquina. Enfim, tem um vídeo aqui super completo e bem legal. E aí eu falei pra vocês que o mop, vassoura, enfim, né? Essas coisas eu não queria deixar aqui no canto. Pra ficar tumultuado. Eu falei pra vocês que eu iria comprar esses ganchinhos. Na realidade, o que eu queria era outro modelo. É tipo um ferrinho. Ele não é nesse material aqui. Esse daqui é plástico mesmo, sabe? Esse daqui eu comprei na internet. Comprei na XIM, gente. Mas não gostei. Porque o único que não caiu foi o que tem a pazinha aqui. Que essa pazinha é bem maneirinha. Então nunca caiu. Mas assim, todos que estão com o mop ou vassoura já descolou. Por exemplo, eu saio e quando eu volto, tá no chão tudo. O ganchinho e a vassoura. Não sei se foi porque eu escolhi esse mais fraquinho, né? E possa ser que tenha outros lá também mais resistentes. Mas esse aqui não é legal pra coisas pesadas, viu? Se for pra colocar uma coisinha maneira, dá super certo. Mas se for vassoura, rodo, mop, não dá. Mas aí cai e eu colo de novo. Cai e eu colo de novo, né? Porque... Então só pra atualizar vocês aqui, ó. Mas fica bem mais organizado, gente. Bem mais organizado mesmo. Detalhe, vem 10, um saquinho com 10. 5 preto e 5 não é branco. É mais um begezinho, sabe? Então... Vale a pena se for pra colocar alguma coisa maneira. Porque vem bastante. Nossa, gentinha. Só me preparou aqui uma tapioca com ovo e queijo. Eu vou tomar, gente... Eu comprei esse achocolatado aqui. Que ele é zero açúcar. Porque... Uma das principais coisas que eu tô tentando tirar é o açúcar, né? Então, tô tentando consumir o mínimo possível. E aí eu vou tentar aqui fazer essa mistura. Não sei se vai dar certo. Porque esse leite aqui não é muito do bonzinho, não. Mas o que eu tô gostando do vegetal eu não achei. Então eu vou colocar aqui pra mim ver. Como é que vai ficar, né? Tô esperando sal, mas a gente vai jantar agora. Mas eu vou colocar a roupa na máquina ainda. E vou mostrar pra vocês ainda também. Tá bom? Depois tem uma luz pra lavar. Enfim, vocês vão acompanhar aí a nossa rotina até a hora que eu for dormir. Gente, tá aqui. Não é bom não. Mas a gente vai tentar tomar. Eu praticamente não tô tomando nada. Porque eu tomava café com leite. Só que o café com leite também aqui não gostei. E também tô tentando evitar o café, né? O máximo possível. E aí, então, eu não tomo mais café com leite. Não tomo suco com açúcar. Se eu vou fazer alguma coisa com leite, é esse leite aqui. E, enfim, não tô... Não me adaptei ainda a ele, não. Mas vamos tentar. Gente, eu vou lavar logo aqui essas roupas jeans. É poucas peças. Eu vou colocar logo as roupas jeans aqui pra bater. E amanhã eu vou lavar esses tapetes aqui. Essas roupinhas aqui tem bem pouquinhas aí. Então, eu vou deixar juntar mais um pouco pra eu poder lavar. Mas como eu tava sem sabão pra lavar roupas jeans e tapetes também. Eu comprei aquele lá pra me testar nos tapetes. Então, eu já vou lavar amanhã. Mas hoje eu vou gravar aqui só mesmo lavando essas roupinhas jeans. Que eu vou lavar agora mesmo. Eu vou usar só mesmo sabão pra lavar essas roupas jeans. Eu não vou colocar nem amaciante. Meu Deus, eu não comprei. Deixa eu ver se eu tenho. Ai, esquecida. Ai, tem um restinho aqui de amaciante. Então, eu vou usar mesmo só o sabão e o amaciante pra me lavar essas roupinhas jeans que tem aqui. Coloquei aqui na opção jeans. E eu acho que eu vou colocar só uma lavagem rápida. Porque tem bem pouquinhas peças. E é mais mesmo só porque assim tá suja. Não tem nenhuma mancha, nem nada. E pronto, já inicio aqui. Gente, o primeiro vídeo aqui, que foi quando ela chegou. Eu falei um pouquinho, mostrei aqui por altos ciclos e tudo mais. Mas caso vocês queiram algum vídeo mais detalhado, de alguma função específica, enfim. Sempre no Instagram eu recebo algumas perguntinhas. Então, se vocês quiserem deixar lá, ou aqui mesmo nos comentários. De preferência aqui nos comentários, algum vídeo específico que vocês queiram que eu faça da lavadora, podem deixar que eu venho fazer pra vocês, tá bom? Tchau. 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 deixar elas mergulhadas aqui com um pouquinho de de cabanada de sódio e água só e aí depois eu enxago folha por folha e aí espero secar e coloco na reveladeira gente, eu vou comprar aqueles secador de salada, de folha, sabe eu não sei se vocês já viram, mas é muito prático, só que eu nunca comprei, eu vou ver se eu coloco uma foto aqui pra vocês verem qual eu estou falando e aí você não precisa esperar a folha secar pra colocar na geladeira, porque assim, eu coloco um pano vou mostrar pra vocês como é que eu faço mas eu coloco o pano e deixo ela secar naturalmente, mas com esse secadorzinho que eu estou falando pra vocês, você seca a folha, então assim, é muito prático não sei se vocês já ouviram falar gente, aqui vai no olhômetro mesmo, eu coloquei água aqui pra cobrir as folhas e aqui eu vou colocar uma colherzinha de café de macabonado de soja bem generosa e aí vou deixar aqui os minutinhos e depois vim lavar em água corrente e colocar pra secar como eu falei pra vocês acabei de tomar banho, gente e deixei a pia limpa a máquina ainda tá batendo folhinha secando minha rotina, como eu falei pra vocês da noite é bem tranquila e agora eu tomei um banho que eu não tinha tomado um banho ainda, né cheguei lá da nossa caminhada fui guardar as coisas, colocar a roupa na máquina, jantar, enfim nossa rotina da noite é basicamente isso a gente chega da caminhadinha pra uns 6, 7 horas, depende da hora que a gente vai normalmente a gente vai 5 horas e aí a gente chega se tiver louça na pia eu já limpo a pia do almoço ou às vezes a pia já tá limpa e aí vou preparar a nossa janta ou às vezes o Salmo prepara como hoje ele que preparou e aí eu fico com a pia quando ele faz a janta limpando a pia pra dormir com ela limpa, tá ótimo e aí hoje eu tô esperando a máquina terminar as roupinhas porque eu tava sem sabão então eu tinha que esperar ir no mercado e aí cheguei, coloquei a roupa na máquina então agora eu vou esperar terminar pra me estender as roupinhas e aí vejo a hora e ou vou assistir ou vou ler alguma coisa eu também tenho que guardar as folhas que tá lá secando mas é só isso, gente basicamente é isso também meu banho tão bom e espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa rotina da noite e agradeço muito a cada um de vocês que assistiram até aqui que assistem todos os vídeos que deixem seu joinha enfim, isso ajuda muito na divulgação do canal já falei pra vocês, né várias vezes pra quem trabalha com isso, gente um joinha, um comentário enfim, tudo isso ajuda muito bem na hora finalizou aqui a lavagem agora eu vou estender as roupinhas tchau tchau tchau